E aí nerds, beleza? Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e eu tô surtando, eu tô é surtando com essa notícia Pra quem não sabe, o nosso querido Patrick Stewart, o nosso maravilhoso professor Xavier Velhinho Acabou falando demais e deu um spoiler gigantesco que eu acho que nem ele pensou quando falou Mas que revelou muita coisa que vai fazer a sua cabeça explodir num nível magistral Como que vai vir agora, logo logo, no universo da Marvel Eles tão deixando a gente sonhar Então é só o seguinte, eu só falo uma coisa, pra se inscrever logo no canal, se inscreve logo aí se você é novo Porque tá tendo muito vídeo e vai ter muita coisa irada ainda essa semana Então se inscreve pra não perder os próximos vídeos E é claro, já me fala aí a sua teoria de como você acha que os X-Men vão ser introduzidos logo Tipo, em breve, no universo da Marvel Porque isso aqui, sério, você não vai ter cabeça após esse vídeo Eu tenho que dizer, às vezes eu sinto falta desse otimismo Tudo, eu já começo esse vídeo falando uma coisa aqui pra vocês Deixando uma pergunta aí no ar Como é que vão fazer a história da WandaVision, da série dela Sem apresentar os mutantes que é um backstage Tipo assim, é um pano de fundo enorme pra personagem Ainda mais do que vão mostrar na série Como é que vão fazer isso sem os mutantes, não é mesmo? Essa pergunta que eu quero deixar pra você nesse vídeo Se você quiser me responder nos comentários, pode me responder Porém, a bomba é essa aqui A bomba é essa O Kevin Feige quer o Patrick Stewart como professor Xavier nos próximos filmes da Marvel O Kevin Feige foi falar com o Patrick Stewart até mesmo após o filme do Logan, cara Ou seja, o cara, o Kevin Feige, queria muito o Patrick Stewart E por ele ter procurado o cara, já revela muita coisa pra gente do que vai acontecer na Marvel Me dê esperança Isso tudo porque tá saindo agora na internet O Patrick Stewart veio falar com a imprensa Porque ele tá divulgando o Star Trek Que vai lançar agora, acho que essa semana, na Amazon E ele acabou sendo perguntado por várias pessoas O que vai acontecer agora com ele, com o professor Xavier Se ele vai estar na Marvel ou não vai Ele disse que o Kevin Feige veio alguns meses atrás procurar por ele Teve uma reunião com o Kevin Feige E que foi discutindo várias coisas lá de como o professor Xavier iria aparecer no universo da Marvel Porém, ele não especificou qual era o filme e quando ele iria voltar O que a gente só sabe que foi alguns meses atrás Se liga, o que o Patrick Stewart acabou falando Eu me encontrei com o Kevin Feige há alguns meses E nós tivemos umas conversas bem longas E houveram algumas sugestões e movimentos que incluem o Charles Xavier Isso quer dizer o seguinte, cara, 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 cara Quer dizer que a Marvel e o Kevin Feige já estão há meses planejando a introdução dos X-Men Dentro do universo da Marvel Se essa reunião foi alguns meses atrás Eu chuto que possa ter sido lá por agosto do ano passado Quando o roteiro de WandaVision e o roteiro de Doutor Estranho 2 Já estavam sendo produzidos Provavelmente o que o Kevin Feige quer fazer aqui É talvez trazer os X-Men na série da Feiticeira Escarlate Ou no filme do Doutor Estranho Porque faz total sentido, já que vai ser uma loucura no multiverso A relação e vai mostrar outros universos que não é o da Marvel Outras realidades alternativas E talvez uma fusão, uma colisão nessas realidades se transformando em uma só Fica, qual é o seu trabalho, além de fazer animais com balões? Proteger sua realidade, seu boção Tipo o crossover da CW Tipo o Homem-Aranha no Aranha Verso Isso quer mostrar pra gente que a bomba não é simplesmente Ai, os X-Men vão entrar na Marvel Não, não é É que é muito logo O que a gente imaginava que seria daqui 5 anos Não é daqui 5 anos Vai ser no final desse ano ou no ano que vem com o Doutor Estranho 2 A bomba é muito mais louca E se o Kevin Feige já foi procurar o Patrick Stewart Que já fez o Professor Xavier Que já morreu Significa por que não o Kevin Feige não pode ter ido procurar O Michael Fassbender E o James McAvoy O Gabriel de Hollywood Pra fazer o Professor Xavier E se ele já foi atrás do Professor Xavier Do Ian McClane Quer dizer que ele pode ter ido até mesmo atrás do Hugh Jackman Porém, porém, calma lá Não tô querendo dizer que o Hugh Jackman vai aparecer aí na Marvel logo Porque até mesmo antes do filme de Logan Hugh Jackman falou que se ele pudesse fazer algum filme com algum vingador Ele estaria topando e estaria fazendo o filme lá Só que após Logan O Ian McClane e o Hugh Jackman falaram que o final dos personagens deles foram maravilhosos E que não querem voltar a interpretar esses personagens Foi um final diga Por isso que o Professor Xavier, o Rick McClane e o Hugh Jackman Não vão estar dentro do universo da Marvel É por isso Então, meu amigo Se você tá compartilhando esse surto que eu tô tendo aqui agora De saber que os X-Men vão entrar, tipo, ano que vem aí no universo da Marvel Já se inscreve aí no canal Deixa o like, eu acho que a gente merece E, cara, fala nos comentários a sua teoria do que vai acontecer E que ator você queria estar aí Porque eu queria, pelo menos, ver o Mercúrio dos X-Men E o Gabriel de Hollywood Vai dizer Vai dizer Até o próximo vídeo E isso é tudo, pessoal Tica-tica Tica-tica